Música Pára abaixo Pára abaixo Divo ou lindo Música Música Pá dia novo vou dar uma branda especial Pobada Ok Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E eu te caraco, eu te caraco, com uns poucos golpes verbais, pois você não se tapa, nem te viste com os dois amigos do prédio da Coreia e do Penas me ameaçarem com quantas rapas, e para de me chamar de acordo, porque pra mim isso não convém, e eu acho que com inveja você não vai engordar, porque na tua casa ninguém cozinha bem. E eu sou mesmo rosto como os meus versos, e vocês sempre fazem o troco, mas isso que vocês veem aqui na gordura, acompanhar seis centros de exigência que tá se natando um pouco, e a maturice é tão igual que a verdade das moléculas de discussão, porque ele existe, monse, ter a tua, o que eu tenho tudo em causa dessa mudança por estado de agregação. Quem sonha, alcança, nunca desista do gosto do sonho, o povo acredite, por favor, porque sempre o prático tá aqui, o Alfredo e as duas foram dentro da equipa, tá com o disfuntor. E eu me disse, meus amigos, eu tenho um tendente, palavras de homestark inteligente, mas você que não gata nada, só ofende no reto, ele explica, como é que você tem a gente? Isso, sinceramente, uma raza, eu não tô aqui, o seu teledopinião não importa quem tem talento, mas o primeiro é ajudar os carros de legado. E você é um espadade aqui ou aqui, porque descontou o retipamento elétrico, blá, 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 blá. Então é uma penale longa aí na sua espada, até vai derrubar comigo, liga, eu vou estudar. Já quer traicar no torno? Vê pra ele uma pire outra, vê pra ele uma pira. O primeiro é arreglado! Vê pra ele uma pire outra, liga! Vê pra ele uma pire outra! 10. tratar atrás pire outra, vem ela sair ainda dużo Ricardo! Ô disjuntora, tá pronto que na minha casa não cozinham bem? Gorducho não fala mais disso! Não vou na minha casa a corpo em casa e dele a corpo vai deixar de comer a corpo e tá comendo chouriço! E aí, mas o pessoal do Facebook me falaram, cara não, o amigo disjuntora ganhou porque eu digo que é mais consciente, é mais clássico, por isso é que ele ganhou. Mas simplesmente eu vou falar com todo o povo do Facebook e manda mensagem quando vai ser consciente, mas é mais comédia, por isso é que ele não se enquadrou. E quando ele vai colocar qualquer inscrição assim como você é um varecudo. Simplesmente, a minha inteligência... Olha, a minha comédia, da tua inteligência, às vezes faz tudo. Olha, essa tua barriga é grande! Não é a alimentação da barriga que você falou, é menina! Mãe, da tua inteligência, às vezes faz tudo. E essa bora do Michael... Não lhe apaiça que eu, como meu povo, nem com magia! Eu tava e nem guerreiro, hein, que você me espetar, e no meu cu, desde que não tem que estar fudido. Porque o final do ano fez, que eu lembro que na hora de nós vamos ver o fechada, fechada. Eu sou a complicação, mas é complicado, eu sou obstáculo, que obstadoriza a sua filha. O que você não pode achar, você jogou no macabro, eu lembro que depende muito do momento, pro cenário lamento, sempre o café exigido, tá na cabeça, pelo braço e nas pernas, você é pegado já muito o tempo. Já, olha, muito sinceramente, às vezes eu sempre me expressar, que você vai ser mais inteligente, e vai tentar mostrar ao povo esse valejudo que você vai me enfrentar, que você vai me enfrentar, você só pode brincar, você só é uma buzeira, aqui ninguém não sinta ninguém, porque eu não sou nenhum bom. Pro que tentar me romper, é o mesmo que meter a colher na galinha de papo de esquada, aqui com seus olhos. Eu simplesmente, sou bem governado para os recursos, eu já falei, quando chama inteligente, porque minha vó é cruxa, minha vó é cruxa, eu não sou que é que é fecha a classe. E se eu competir, ficar na vida, eu não consigo eliminar só por um compenso. Eu venho de uma família de folga bruxo, que quando atirava o banheiro no fundo do mar, o banheiro continuava cedo. нов-se os colegas energeticicais. Eu acima sempre aенные, quem sabe sabe onde sabe? Eu cogei essa pergunta, acho 4 000. Eat 80 vidas, 13 umraleu gente a Kim, 18 10 th! Eu recebi aqui 17 perdida, e solicitava que você tem alguma capacidade facilmente com o trabalho que você tem 6 одну , cada vez mais sonora. Federico teve que não river, seja 14% de existência, tem alguma melhor acirsi que a mim é a ideia. Simplesmente, eu não posso te informar, olha assim, olha assim, não, eu tenho que fazer isso, olha, eu fico com a minha inteligência, com a minha preocupação, é com magia. E o que você está a fazer é porcaria, ou melhor, é porcaria, como lápis na portaria. Conscientemente, conscientemente, a minha escola ancho, nem qualquer magra só que eu não consegue, consegue enquadrar. A minha inteligência é como um tipo ritual, não consegue parar. Discutor, pode bater a consciência, a última coisa, escuta. Olha só, eu estou indo bom, vou morrer sim, me diga toda hora, com uma telefone, estou com mais que telefone, ele é prostito. Sai, 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 sai. Você é o Japão, não vai me desmentir de novo. Você é o MNC, não tens lírica, você sou manaditas do povo. Porque no rompimento, eu sou uma fortaleza. Ao disparo, vejo os tanos, preciso com muita firmeza. Eu sou detergente, no doceiro, eu vou devolver toda a impureza. Hoje eu vou agressivo que o verbalmente vou entortar no teu pescoço. Vou apreter com a chela do leitalivado, vou partir todos os teus outros. Porque eu não permito a ter escragar aquilo que eu venho a construir no escoço. Não vou ver com o verbal, seu filho, empresa só uma ecologia violenta. Hoje eu vou formar em dramatismo, tranhando-se para que o outro já está a tua partenta. Isso será uma escada direta, decorrente do teu corpo pre-isolador. Ao menos assim, você vai fazendo a vida, nunca brincar com o disjuntor. E se você é um amigo de tipo, isso é uma grande tragédia. Não se ama de barco, porque não é uma vez 100% a comédia. E você fala tanto da indomentária, isso é o rei de tabu. Porque também é tão que você quis ter uma revenda, e preferência agora da nu. A semelhança do químico de outro lado, considerado uma ideologia atômica moderna, eu também te represento. Se eu confuso sem ficha no printal, ele recebeu um laboratório, e eu compadei a atuação química no exemplo que se escolheu o rompimento. Você também ligado à polícia, que até dá para ter feito um exercício da mistura química para mostrar. Para quem não sabia, ele é bonito também de outro tipo de átomo, e na molécula de uma ligação com o valente apolar. Eu consegui me levantar uma circunar na órbita do raio, com a anemia absorve-energia. E você sabe como me estregava, com o cartão que não sabe nada a cantar, muita fortaleza. O meu cérebro é constituído, porém, como ser inteligência, e a cara é positiva, com o critério é uma fórmula física. E quando me metem em considerar sujeito com o futuro, os cientistas olham para mim e dizem, estamos esperando uma reação química. E o meu cérebro também são nativos como o danogênio, não é um calador de roupa, nem que forçou com fímicas. Só que a fraqueza do rap é um movimento físico que nunca ninguém tinha estudado, porque ela vem com uma federação da universidade gostando de uma direção. Então, o movimento é definido, uniforme e variado. Você, você, você mistura da fraqueza com risco e desce, só que apoia quem não me curte. Me conecta toda a mistura que você tem do rap, que eu não me engano é de feita, 45 outros de frutos. Você tem um tumor no cérebro que te faz não pensar, vou resolver com uma operação. E todos os seus problemas que é matemática, limite, derivada, integral, trigonometria, não se preocupa, vou resolver com uma operação. E se você está em desatado, de repente se enganar com o soltário, da gareira em seu emprego com uma operação. O grupo dele lançou um álbum, só comprou o disco, mas não acho que eles ameaçaram. E se você achou do músico, que você achou o nome do grupo, já nem seria mais músico assim cantado. Eu até acho que é difícil, eu mando comigo de bem comparado, porque daqui está mais forte que você, no seu rompimento, eu mando você para que está super parado. E se você achou da quarta clica dos campeões, quando a bola é redonda, onde vem se controla, e você até pode ser ligado nos campeões, mas sem exagero, vou te preocupar com uma gira-boda. No meu grupo tem uns ebracos, e dá um tapo e vai puxar o terreno, que não é real. E nem te levante, e vou por certo dar gosto, já não para de guerra, porque eu cremei teu arsenal. E o arquiteto que projeta a fé em mim, mas não deve ser, é um grande aprendiz, porque não sei que eu parar não ter revelado, bem burro, só o trabalho no proguiche. E o top freestyle, o top freestyle é da bodecaça, que nunca dá um jogo é antes e depois de casar, é que eles são tais certo, porque primeiro a porta, depois volta a procurar um beijo médico para alcançar. E a parte da tinta, as atitudes já estão aí sinceramente assustadoras, sobre que comprei um alfogão novo, cruziões na rua, que eles já devem cinco horas. daia, 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 daia O marcas é o botão? É o ódio! Já, automaticamente eu sei que eu posso desculpar Já, muito obrigado pela informação da minha saúde Já, é o primeiro ponto que eu posso me informar Que o próprio pai me falou Se fosse estudar um nido, é uma esponteria Eu já tenho uma cara com uma parede grande Que faz tanta energia Que essa merda, tudo isso mesmo, é tão minha Não, nunca é amigo, não é assim Eu simplesmente não consigo um pé Não consigo estar no nível de qualquer um Eu tenho uma cara que eu tenho um pé para os amigos Se o Instagram está bom, são seus amigos Com a minha inteligência, eu não consigo fazer ele se tornar em meus amigos Rapaz, humildemente Se o primeiro eu falei que é que é o que ele falou O que ele tá bom, são melhor por causa dos jeitos Eu estou a encostar, estou a encostar para dizer que ele vou fugir E não é merda da porcaria E eu vou informar que eu vou, eu vou me provar que ele tá bom e mentir Está a ver? A ver? Confira-me que ele não dá luz Ele dá energia Nem com magia Objetivamente Objetivamente É o nome mais vivo perfeito Qual é o nome totalmente inútil E que é que ninguém me disse Quando o espírito está encartido Nós estamos atrapalhando para pensar na alma Da energia negativa Os pensamentos mais chaves de idiotice A tua empalha A tua empalha, a tua empalha só falta de demais Porque só agora nesse palco aqui com a diferença Porque o meu objetivo é atingir o nosso mensagem do pensamento Dessa ideologia de Deus e pensar como Deus pensa Existem três portas E o que que os... E o que que os... E o que que os te autorizam Que tentam identificar tirar os meus pensamentos em manifestações Só agora na segunda temporada eu consegui dar conta Que eu me tentei me tornar o centro das atenções Regra número um Tentar desenvolver os blocos que tentam desenvolver Que os te autorizam os pensamentos em manifestações Mas depois é que ele tá entendendo nada É porque eu tô sendo o tabulado do cocô ouvido do mundo todo E eu sei que eu não tenho que ter condições A mente é uma ferramenta muito importante Só precisa ser treinada e retreinada Esta é a verdadeira vantagem A minha mente já tá mais de treinar Depende de outras mentes Assustador do poder do pensamento que até passou da percentagem O bico às vezes me olha, me aplaude, me aplaude Mas simplesmente fica malé de correr Mas quando isso dispara Essas pontas que estavam batidas 3, batidas por ti Não é nada, seu curro Porque até existe que tinham que ter aplaudes Estão batidos na tua cara 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 Entrava o melhor sem convite Às vezes quando não estava difícil Você tem a regula com dinamite O que é que é isso? O que foi isso? O que é isso? O que é isso? A única coisa que eu posso informar É que se você não manter que entra Ojeita pode várias de direita Só vem que a vara lenta Mas eu tenho que me concentrar Quanto em várias Minha cara é escrava E as palavras que eu não pedi Se chamar de medicismo Cujo o sentido da O sentido vem a dar origem a palavra E se vocês precisarem, eu farei sete telefones desse Matumbo, tem sete telefones de Maggioca, de que sua mãe aguarda na lábora. Diz agora, você pode armar iluminado, corrente elétrica. Eu digo que eu consigo trazer essa tua energia toda que você tem, que entrega o povo, que se dizem não, iluminada. A vontade da tua cara, fica curada de bastante coisa quando você mantém a cabeça daquele náptica. Não, não tenham mais, porque ela tem muita geologia pra se exprimir. E simplesmente a minha geologia não vai conseguir acabar agora, porque eu quero que você não há pra existir. E você, no movimento da rosa, você me falou, abre o caimão, eu não matei Sabine, estava gravado. Agora, na verdade, hoje eu vou revelar. Eu e Sabine tínhamos um contrato, que quando o projeto conquistar a bola, terminasse, ele queria governar. E pra deformar, ele, como tamanho malandro, foi que mandaram fazer a batata mesmo pelada. eu queria aquele espírito que tem nas torres, que quando não tem, criarem vaquinha. é o que é a inspiração na langada, toda que se me diga a langa. Dai, 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 dai. A próxima festa foi o último ramo. Disse a tua amiga, o banca não deu? Hoje! Pega já uma pedra, atira no fly, porque você aqui se borrou. A vez passada, você dava bem e te mandaram voltar, então ele prafundou. Eu sou um professor nessa escola, por isso, ninguém mais falta. E o silêncio é obrigatório, e respeitar a cadeira principal do curso nessa santa. E hoje não serão os júris a dizem que eles não vão fazer por direito. Querem saber como eu vou ganhar? E mandam-me jogar o verbo perfeito no tempo simples, na primeira sorte do pretexto e do perfeito. E você, das armazes, sujeito que pratica, mas presta bem atenção. Comigo, você fica a voz passiva do sujeito, em vez de praticar, só fica a própria ação. E a tua indivídua tem sentido do que você falou. E o que você falou... Então... Meu companheiro, não se preocupa. O que você falou são palavras que saíram sem preposições. E ficar quieto ouvindo aprendiz, a brigar mentalmente nas em péssimas condições. Votar só vai quer se cansar e arrastar de nós salivas. O teu rompimento foi como um texto não literário que não possui objetividade e anotação e sem função informativa. Você tá confundindo a grafia das palavras por conta de conhecimento e informação. Esse é que você usa do verbo a ver, mas trata por lugar como se fosse a interjeção da contração da preposição. E o mesmo acontece com o sinal, adivendo distribuição. E você tá por lugar como se fosse a conjunção subordinativa do adivendo de negação. E só tá desarmado que rompe palhaço. Você não sabe nada. Me prova bem inteligente. Eu vou pegar uma e classifique a rima que você fez. só um pulsador embaralhado. Tá? Tava pelo que dá, tava pelo que dá, tava pela imitação. Isso não é normal. A única coisa que você sabe cantar em um bem é só o hino nacional. E você tá contente dos aportes ortográficos e das conjugações verbais. Por isso que você não consegue ser profundo e que conserta diferentes categorias gramaticais. Tá bem entendendo? Eu quero ter licença de falar em um giro porque você sabe que nem tem raposinho. Porque toda miota que você fala é próprio de alguém que sempre esteve fora do sistema de ensino. Por isso que tudo não dá de falar que dá gramática porque só dá de deixar mais confuso. Isso que eu tô fazendo é fritar. É a hora que tá no fascínio da disciplina. Você vai ver o uso. E amanhã teremos de novo no jornal. Foi com a profunda dor e consternação que era pelo único passamento físico. O tema do Facebook, enfrentando o disjuntório assim, que deixou o corpo em estado crítico. Mas vale o cúmplice d'amor para os direitos dos governos da primeira indutada de seu amiga. E avisa-se que o tema do funeral será realizado se a gente tem que fazer perigo aqui no Elínio. Eu tô só ouvindo o companheiro corre o muro, não vai trabalhar. O companheiro deveria apontar esse preto de ensinamento básico por incapacidade e fragilidade. E que nem escreve em cartas e joga no Orçamento Geral do Estado nem conseguem remover esse lixo da cidade. E quando isso, que eu quero dar uma cara acertando a pessoa, vai lhe ver se eu vou envelar. Ele prometeu tanta coisa no Facebook, mas aqui não é liga, não tem nada pra mostrar. Você vai voltar a procurar o nome do reto. Vou te dar um conselho pra você e fluir. Pega o teu dinheiro e vai numa gráfica e pra dar t-shirt e se eu não vivo ou deixo ou não é de cima pra morrer. E se tem que acompanhar sobre a mí, se tem que acompanhar por certo. Se a gente só reconheço algo é que você tem nível. Se eu dissesse que não, a mim não estaria a ser sincero. A coisa é tão conhecida é tão bom, já causou uma associa do nosso e se eu desculpe o nível que você tem no reto. Também bora depender. Volta pra tua casa, estica na tua mãe. Mamã, se juntou aí em cima e ganhou, estragou montilha. Aí tua mãe comenta, volta do tempo, do coronavírus, ela não se preocupa, uma ofensão, como tua mãe já sabia. não errou. Isso quer acelerar Igual eu disse que nem é tua família. Mas pegar o suminão com uma overfeita. Então, tá bom me ligou, dizem se não da barrola que tem esse Masrú, não liga senão se euゴos Cinderella. Eu vou ligar com raiva, eu vou ligar com raiva pra perder com o titolo de reprisos. E você mês passada, a pista com a boca na minha cara, sinceramente, ela vai em tripe. E se você fizer um campeonato da boca bem cheirosa, caramba, você seria o capitão daquela equipe. Porque você deu um cheiro muito profundo lá em frente, que é o quarto normal. Que eu até agora não consegui distinguir o cheiro do Dr. Rabo e a tua boca pra dar um cheiro morrendo no ar. E você fez o rosto de um rosto espinhoso e semelhante do idoso. Numa noite depois que você é moço, velho é isso, isso até é vergonhoso. Filha próprio que estou, vou tratar da tua aparência, da tua estética até você ficar bom. E você comeu muito escuro pra melhorar tua cor e cruxa e torce dois saborentes megabum. Na hora depois do ministério de Yeshmanak, o que foi, recebe o seu presente do Minhas Vergonhas. Esse é pra ti, esse leva a ruim na top extra em Mart残. E o cara é que não é de graça, viva o jogo de Super Mario, quando ele dá uma defuga. É aquele quebra o bloco da pijola com a cabeça, vai morrer no nome de Tartaru. E a topurice se tornou uma tecnologia tão constante em posição, porque é a única homem que é burro, mantém a gente lá por cima em alta definição. Se podem chamar os negros e os consagrados que ganharam a batalha dos gigantes, a ir nem me dar medo. Porém, eu não vou prazer mais tempo, faz mais decisão, juntou, para nem dizer agora só tempo de tempo. E a minha vitória hoje, a minha vitória, será ter feito um bom desempenho e por da maioria tem um intérprete. E se o delito da cultura que fez e não liga, dessa festa absurda, teríamos um diploma de mérito pela inteligência, campo a reto. E quando repete é cara a cara. Eu falo verdades rigorosas. Aí, ninguém respondeu. Para além de seres puros, seres feios, seres puros, seres finos, você já não faz outra coisa. E eu sou como a leite faratai numa indução eletromagnética. TAM! 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 O disjuntor parece que ele trocou um parabó... O One Face estava justo, mas depois o One Face começou a perder-se um coche e tal e o disjuntor de boa cena tranquilo. Disjuntor versus One Face em termo total. Acho que hoje foi um desempate em termo total. O disjuntor esteve muito, muito acessível. Eu vou dar uma prenda especial, bombada. A Medusa.